Faça uma lista Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo Era o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava Hoje assovia pra sobreviver Quantas pessoas que você amava Hoje acredita que amam você? Faça uma lista de grandes amigos Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via há dez anos atrás Quantos você ainda vê Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber Quantas pessoas que você amava Pode acreditar que amam você Quantos segredos que você lembra Quem você mais via Ou você mais via Quantas pessoas que você tem Quantos segredos que você não tem Quem eu mais via Eu mais via Eu amava como amava Algum cantor de qualquer clichê De cabaré, de lua e flor Eu sonhava como aveia na vitrine Como carta que se assina em vão Eu amava como amava um sonhador Sem saber porquê E amava ter no coração A certeza ventilada de poesia De que o dia amanhece não Eu amava como amava um pescador Que se encanta mais com a rede que com o mar Eu amava como jamais poderia Se soubesse como te contar Eu amava como amava Eu amava como amava um pescador Que se encanta mais com a rede que com o mar Eu amava como jamais poderia Se soubesse como te contar Eu amava como amava Eu amava como amava Pela marca que nos deixa A ausência de som Que emana das estrelas Pela falta que nos faz A nossa própria luz A nos orientar Doido corpo que se morre Solidão nos bares Que a gente frequenta Pela mágica de um dia Que independeria Da gente pensar Não me fale do seu medo Eu conheço inteira a sua fantasia E é como se fosse pouca E a tua alegria não fosse bastar Quando eu não estiver por perto Canta aquela música Que a gente via É tudo que eu cantaria Quando eu for embora Você cantará Pela marca que nos deixa A ausência de som Que emana das estrelas Pela falta que nos faz A nossa própria luz A nos orientar Doido corpo que se move É a solidão nos bares Que a gente frequenta Pela mágica de um dia Que independeria da gente pensar Não me fale do seu medo Eu conheço inteira a sua fantasia Eu conheço inteira a sua fantasia E é como se fosse pouca E a tua alegria não fosse bastar Quando eu não estiver por perto Quando eu não estiver por perto Canta aquela música Que a gente ria É tudo que eu cantaria Quando eu for embora Você cantará Como fosse um par Que nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não E por que não dizer Que o mundo respirava mais Se ela apertava assim Seu colo E como se não fosse um tempo Em que já fosse impróprio E se dançar assim Ela temor E enfrenta o mundo Se rodopiando ao som Dos bandolins Como fosse um lar Seu corpo avalsa triste Iluminava E a noite caminhava assim E como um par O vento e a madrugada Iluminava A fada do meu botiquim Valsando como valsa Uma criança Que entra na roda A noite tá no fim Ela valsando Só na madrugada Se julgando no fim Se julgando amada Se julgando amada Ao som dos bandolins Como fosse um par que nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não E por que não dizer Que o mundo respirava mais Se ela apertava assim Seu colo E como se não fosse um tempo Em que já fosse impróprio Se dançar assim Ela teimou Ela teimou Enfrentou o mundo Se rodopiando ao som dos bandolins Como fosse um lar Seu corpo a valsa triste iluminava E a noite caminhava assim E como um par O vento e a madrugada iluminava A fada do meu botequim Valsando como valsa Uma criança Que entra na roda A noite tá no fim Ela valsando Só na madrugada Se julgando amada Ao som dos bandolins Ao som dos bandolins Ao som dos bandolins Obrigado Pedro Amorim Sérgio Cavazzola Obrigado Você foi O maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi Dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples pra mim Você foi O melhor dos meus erros E a mais estranha história Que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade Faz lembrar De tudo outra vez Você foi A mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi O caso mais antigo O amor mais amigo Que me apareceu Que me apareceu Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Só assim Sinto você Sinto você Bem perto de mim Outra vez Esqueci Esqueci De tentar te esquecer Resolvi Te querer Te querer por querer Decidi Te lembrar Tantas vezes Eu tenho a vontade Sem nada Sem nada Perder Você foi Toda felicidade Você foi a maldade Que só me fez ver Você foi O melhor dos meus planos E o maior dos enganos E o maior dos enganos Que eu pude fazer Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você Bem perto de mim Outra vez Quem vai dizer ao coração Que a paixão não é loucura Mesmo que pareça insano acreditar Me apaixonei por um olhar Por um gesto de ternura Mesmo sem palavra alguma pra falar Meu amor a vida passa num instante E um instante E um instante é muito pouco pra sonhar Quando a gente ama Simplesmente ama É impossível explicar Quando a gente ama Simplesmente ama Simplesmente ama Não é loucura Mesmo que pareça insano acreditar Mesmo que pareça insano acreditar Me apaixonei por um olhar Por um gesto de ternura Mesmo sem cantando Mesmo sem falar Mesmo sempre pra falar meu amor a vida passa num instante e um instante é muito pouco pra sonhar quando a gente ama simplesmente ama e é impossível explicar quando a gente ama simplesmente ama como fosse um par que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins e como não e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo e como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim ela temor enfrenta o mundo se rodopiando ao som dos bandolins como fosse um lar seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim e como um par o vento e a madrugada iluminava a fada do meu botequim valsando como valsa uma criança que entra na roda a noite tá no fim ela valsando só na madrugada se julgando amada ao som dos bandolins o vento e o vento e a madrugada iluminava como fosse um par que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins e como não e porque não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo e como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim ela temor enfrenta o mundo se rodopiando ao som dos bandolins como fosse um lar seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim e como um par o vento e a madrugada iluminava a fada do meu botequim valsando como valsa uma criança que entra na roda a noite tá no fim ela valsando só na madrugada se julgando amada ao som dos bandolins ao som dos bandolins ao som dos bandolins Obrigado Pedro Amorim Sérgio Cavazzola Obrigado Você foi o maior dos meus casos de todos os abraços o que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive o mais complicado e o mais simples pra mim Você foi o melhor dos meus erros e a mais estranha história que alguém já escreveu E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez Você foi a mentira sincera brincadeira mais séria que me aconteceu Você foi o caso mais antigo o amor mais amigo que me apareceu Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Esqueci de tentar te esquecer Resolvi Te querer por querer Decidi Te lembrar Tantas vezes Eu tenho a vontade Sem nada perder Você foi Toda felicidade Você foi a maldade Que só me fez ver Você foi O melhor dos meus planos E o maior dos enganos Que eu pude fazer Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim Sinto você Bem perto de mim Outra vez Você foi O maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi Dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples pra mim Você foi O melhor dos meus erros E a mais estranha história Que alguém Já escreveu E é por essas E outras Que a minha Saudade Faz lembrar De tudo Outra vez Você foi A mentira Sincera Brincadeira Brincadeira Mais séria Que me acontecer Você foi O caso Mais antigo O amor Mais amigo Que me Apareceu Das lembranças Que eu Trago Na vida Você é A saudade Que eu Gosto De ter Só Assim Sinto Você Bem perto De mim Outra vez Esqueci De tentar Te esquecer Resolvi Te querer Por querer Decidi Te lembrar Tantas vezes Eu tenho A vontade Sem nada Perder Você foi Toda a felicidade Você foi A maldade Que só Me fez Bem Você foi O melhor Dos meus planos E o maior Dos enganos Que eu Pude fazer Das lembranças Que eu Trago Na vida Você é A saudade Que eu Gosto De ter Só Assim Sinto Você Bem perto De mim Outra vez Como fosse um par Que nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não E por que não dizer que o mundo respirava mais Se ela apertava assim Seu colo e como se não fosse um tempo Em que já fosse impróprio se dançar assim Ela temor e enfrenta o mundo Se rodopiando ao som dos bandolins Como fosse um lar Seu corpo a valsa triste iluminava E a noite caminhava assim E como um par O vento e a madrugada iluminava A fada do meu botiquim Valsando como valsa uma criança Que entra na roda A noite tá no fim Ela valsando Só na madrugada Se julgando amada ao som dos bandolins Como fosse um par Que nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não E por que não dizer que o mundo respirava mais Se ela apertava assim Seu colo e como se não fosse um tempo Em que já fosse impróprio se dançar assim Ela temor e enfrenta o mundo Se rodopiando ao som dos bandolins Como fosse um lar Seu corpo a valsa triste iluminava E a noite caminhava assim E como um par O vento e a madrugada iluminava A fada do meu botiquim Valsando como valsa uma criança Que entra na roda A noite tá no fim Ela valsando Só na madrugada Se julgando amada ao som dos bandolins Ao som dos bandolins Ao som dos bandolins Obrigado Pedro Amorim Sérgio Cavazone Obrigado Quem vai dizer ao coração Que a paixão não é loucura Mesmo que pareça insano acreditar Me apaixonei por um olhar Por um gesto de ternura Mesmo sem palavra alguma pra falar Meu amor, a vida passa num instante E um instante é muito pouco pra sonhar Quando a gente ama Simplesmente ama É impossível explicar Quando a gente ama Simplesmente ama Quem vai dizer ao coração Que a paixão Que a paixão não é loucura Mesmo que pareça insano acreditar Me apaixonei por um olhar Por um gesto de ternura Mesmo sem palavra Mesmo sem palavra alguma pra falar Meu amor, a vida passa num instante E um instante é muito pouco pra sonhar Quando a gente ama Simplesmente ama E é impossível explicar Quando a gente ama Simplesmente ama Simplesmente ama Simplesmente ama Simplesmente ama Eu amava como amava algum cantor De qualquer clichê, de cabaré, de lua e flor Eu sonhava como aveia na vitrine Como carta que se assina em vão Eu amava como amava um sonhador Sem saber porquê E amava ter no coração A certeza ventilada de poesia De que o dia amanhece, não Eu amava como amava um pescador Que se encanta mais com a rede que com o mar Eu amava como jamais poderia se soubesse Como te contar Eu amava como amava um pescador Eu amava como amava um pescador Que se encanta mais com a rede que com o mar Eu amava como jamais poderia se soubesse Como te contar Eu amava como amava um pescador Eu amava como amava um pescador Se perdão nos bares que a gente frequenta Pela mágica de um dia Que independeria da gente pensar Não me fale do seu medo Eu conheço inteira a sua fantasia E é como se fosse pouca E a tua alegria não fosse bastar Quando eu não estiver por perto Canta aquela música que a gente ria É tudo que eu cantaria Quando eu for embora você cantará Pela marca que nos deixa A ausência de som que emana das estrelas Pela falta que nos faz a nossa própria luz A nos orientar Doido corpo que se move É a solidão nos bares que a gente frequenta Pela mágica de um dia Que independente Não me fale do seu medo Eu conheço inteira a sua fantasia E é como se fosse pouca Faço uma lista de grandes amigos Quem você mais via Quantos você conseguiu Quantos você conseguiu preservar Quantos segredos que você guardava Quantos segredos que você guardava Quantos segredos que você pensava Quentos defeitos sanados com o tempo Era o melhor que havia em você Quantas canções que você não cantava Ou já subia pra sobreviver Quantas pessoas que você amava Ou já acredita que amam você Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via há dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos, ninguém quer saber Quantas pessoas que você amava Ou já acredita que amam você Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive O mais complicado e o mais simples pra mim Você foi o melhor dos meus erros E a mais estranha história que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade Faz lembrar De tudo outra vez Você foi a mentira sincera A mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me apareceu Que me apareceu Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Esqueci De tentar te esquecer Resolvi Te querer Por querer Decidi Te lembrar Tantas vezes Eu tenho a vontade Sem nada perder Você foi Toda felicidade Você foi a maldade Que só me fez ver Você foi O melhor dos meus planos E o maior dos enganos Que eu pude fazer Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Como fosse um par Que nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não E por que não dizer Que o mundo respirava mais Se ela apertava assim Seu colo E como se não fosse um tempo Em que já fosse impróprio Se dançar assim Ela temor E enfrenta o mundo Se rodopiando ao som dos bandolins Como fosse um lar Seu corpo a valsa triste iluminava E a noite caminhava assim E como um par O vento e a madrugada iluminava A fada do meu botiquim Valsando como valsa uma criança Que entra na roda A noite tá no fim Ela valsando Só na madrugada Só na madrugada Se julgando amada E como não E por que não dizer Que o mundo respirava mais Se ela apertava assim Seu colo E como se não fosse um tempo Em que já fosse impróprio Se dançar assim Ela temor E enfrenta o mundo Se rodopiando ao som dos bandolins Como fosse um lar Seu corpo a valsa triste iluminava E a noite caminhava assim E como um par O vento e a madrugada iluminava A fada do meu botiquim Valsando como valsa uma criança Que entra na roda A noite tá no fim Ela valsando Só na madrugada Se julgando amada Ao som dos bandolins Ao som dos bandolins Ao som dos bandolins Ao som dos bandolins Muito obrigado Quem vai dizer ao coração Que a paixão não é loucura Mesmo que pareça insano acreditar Me apaixonei por um olhar Por um gesto de ternura Mesmo sem palavra Mesmo sem palavra Quando a gente ama É impossível explicar Quando a gente ama Simplesmente ama Quem vai dizer ao coração Que a paixão não é loucura Mesmo que pareça insano Me apaixonei por um olhar Me apaixonei por um olhar Por um gesto de ternura Mesmo sem palavra Alguma palavra Alguma pra falar Meu amor A vida passa Num instante E um instante É muito pouco Pra sonhar Quando a gente ama Simplesmente ama E é impossível explicar Quando a gente ama Simplesmente ama Eu amava como amava Algum cantor De qualquer clichê De cabra De lua e flor Eu sonhava Como aveia na vitrine Como carta Que se assina em vão Eu amava como amava Eu amava como amava Um sonhador Sem saber porquê E amava ter No coração A certeza Ventilada De poesia De que o dia Amanhece não Eu amava como amava Um pescador Que se encanta Que se encanta Mas com a rede Que com o mar Eu amava Como jamais Poderia se soubesse Como te contar E amava como amava A verdade Que se encanta E amava como amava Eu amava como amava o pescador Que se encanta mais com a rede que com o mar Eu amava como jamais poderia se soubesse Como te contar Eu amava como jamais poderia se soubesse A diferença de som que emana das estrelas Pela falta que nos faz a nossa própria luz A nos orientar Doido corpo que se move A solidão nos bares que a gente frequenta Pela mágica de um dia Que independeria da gente pensar Não me fale do seu medo Eu conheço inteira sua fantasia E é como se fosse pouca E a tua alegria não fosse bastar Quando eu não estiver por perto Canta aquela música que a gente via É tudo que eu cantaria Quando eu for embora Você cantará Pela marca que nos deixa A ausência de som que emana das estrelas Pela falta que nos faz a nossa própria luz A nos orientar Doido corpo que se move É a solidão nos bares que a gente frequenta Pela mágica de um dia Pela mágica de um dia Que independeria da gente pensar Não me fale do seu medo Eu conheço inteira sua fantasia E é como se fosse pouca E a tua alegria não fosse bastar Quando eu não estiver por perto Canta aquela música que a gente ria É tudo que eu cantaria Quando eu for embora Você cantará E é tudo que eu estou a dar Eu quero다 Então, eu quero falar I amados Eu quero falar Eu quero falar Eu quero falar Eu amava como amava Algum cantor De qualquer clichê De cabaré De lua e flor Eu sonhava como aveia Na vitrine Como carta Que se assina em vão Eu amava como amava Um sonhador Sem saber porquê E amava ter no coração A certeza ventilada de poesia De que o dia amanhece não Eu amava como amava Um pescador Que se encanta Mas com a rede que com o mar Eu amava Como jamais poderia se soubesse Como te contar Eu amava como amava Eu amava como amava Um pescador Eu amava como amava Um pescador Um pescador Que se encanta Eu amava como amava Eu amava como amava Eu amava como amava